Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com The Crew 2 aqui no canal galera E velho, estamos aqui com a nossa P1 aqui de fundo, olha os detalhes galera Olha os detalhes do automóvel, o Atali McLaren na central multimídia e o volantão Mano, agora que eu vou ver aqui os detalhes, o jogo é muito bem feito né Olha a fibra de carbono ali, tá tendo só uns bugzinhos na sombra aqui ó Mas fazer o que? Faz parte galera, eu vou trocar o carro aqui, eu quero pegar o meu agueira Que eu quero saber se ele está completamente tunado no máximo Galera, deixa eu ver aqui até a personalização dele Trocar a cor velho, deixa eu colocar ele aqui azul Ah, os caras estão me cobrando 1500 pra trocar a cor Ah, vou colocar galera, 1500 só pra dar uma variada de leve né Não, decorações, deixa eu ver aqui, minha, exclusivo, top 100 Deixa eu ver as mais baixadas né Tem umas bem loucas aqui velho ó Mas não é muito a minha praia né galera, vocês sabem que o meu negócio é ser clean né O meu negócio é bem, ó tem esse brancão Ah, de um lado ele é branco, de um lado ele é, ah pelo amor de Deus, os caras estão caçoando Aí os caras estão caçoando Ah, dá pra trocar o capô aqui também Quanto? 15 mil, deixa pra lá Deixa pra lá, tem as buzinas A performance que pra mim é a única coisa que importa Acho que já está com todas as peças mais tops que a gente tem aqui Está com 1181 BHP Está literalmente uma besta né galera Vamos pegar ele aqui então, vamos pilotar ele É a primeira vez que eu olho realmente essa parte de customização do jogo né galera Realmente é a primeira vez, ele nunca tinha olhado não Não sei nem se a gente vai jogar com ele hoje galera Deixa eu ver aqui se tem corrida aqui de Hypercar Deixa eu ver o que que tem pra fazer também né Tem aqui, Hyper Drag, ah Drag A gente podia até fazer uma Dragzinha hoje Mas eu quero ver se tem alguma Ó, indo a Las Vegas, essa é bacana hein Mais uma viagenzinha de Hypercarro aí Tem Hypercarro aqui também White Rock Hills Tá, outro Drag Mano, bastou bastante coisa de Street Race mesmo né Street Race aqui Tem mais Street Race Street Race Mano, é muito Street Race Eu queria mesmo era uma de Fórmula 1 Mas pelo jeito As de Fórmula 1 não existem mais né galera Tem aqui Drift Street Race No Subúrbio também Vamos pra Las Vegas então galera Las Vegas é da hora hein velho Ir pra Las Vegas é da hora hein Vamos lá então Aproveitar que a gente já tá de Queen League Segue aqui Cadê aqui? White é aqui né Indo a Las Vegas galera Vambora O record mundial é 3 minutos e 11 Então a gente deve fazer isso aqui na casa dos Sei lá 5 minutos? 6 minutos? Nosso carro tá level 301 já Cara, tá virando literalmente Um monstro Um monstro Vambora agora hein Pra Las Vegas aqui De Queenie que segue né mano Quero até ver velho Só vai Tem uma 488 pista do meu lado Cara, se esse jogo que os carros fossem Fosse num preço decente velho Ou se a gente ganhasse dinheiro decente também né É velho, tá andando muito hein Nossa senhora Tem sétima marcha? Tem Com certeza tem 424 por hora Bem rapidaço hein Vamos lá Vamos brincar de top speed Freia se não vai embora Freia se não vai embora Meu amigo De noite ainda é o horário que vai Mano eles colocaram essa corrida de noite Que a gente vai chegar em Las Vegas com o negócio tudo aceso mano Aí sim Nossa e esse azulzão ficou da hora né Eu gosto do Queenie que segue branco também Mas o azulzão ficou bem louco Ai perdi um pouco aqui Mas deu tudo certo Nossa é só reta a corrida A viagem na verdade né 422 222 1 Vamos lá. Nossa, olha essa reta, mano. Ah, pena que eu fui pro... Pena que eu fui pro mato, cara. Porque ali não tinha como não... Olha lá como é que a cidade é iluminada, galera. Que da hora, velho. Que da hora. Meu Deus, olha a iluminação. Chegando em Las Vegas, galera. Podia ser na vida real isso aqui, hein. Chegando em Las Vegas de Koenigsegg. Imagina, velho. A atiração de onda. Imagina só a atiração de onda, velho. É iluminada até a ponte, cara. 400 por hora na ponte. Ó. Nossa, velho. É até emocionante isso aqui que eu lembro do GTA San Andreas, ó. Nossa, mano. Isso aqui é da hora demais, né? Eu quero até dar um rolêzinho aqui, velho. Isso aqui é legal demais. Cadê minhas peças? Ó, sai uma peça dourada aqui, ó. Tem que ser boa o negócio. Ó. Peça de câmbio. Parece ela absurda, cara. Parece uma peça absurda de câmbio aqui. Vamos dar uma olhada. Freio. A gente liberou um 302. Vai mudar pouquita coisa. Só que o câmbio aqui, velho, ó. É uma peça diferente, ó. Olha isso. Mano, ó. Diferentasse essa peça aqui, mano. Aí sim, cara. Aí eu gosto. Aí eu gosto muito. Koenigsegg tá ficando cada vez mais monstruoso, velho. Deixa eu ver aqui a cidade, galera. Nossa, imagina dar rolê de Koenigsegg em Las Vegas. Aí realmente é nem pra poucos, galera. É pra quase nada, né? Não é pra ninguém, na verdade, ó. Aqueles hotéis top da galáxia, né? Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Chique demais, cara. Chique demais, galera. Então vamos lá, galera. Vamos ver o que mais a gente vai fazer aqui. Sobrou mais as Street Races agora, né, velho. Sobrou muito mais Street Races. Tem Rally Rage também, só que não é muito a nossa praia, né, galera. No caso, a minha praia, né? Temos aqui também o Drag Race. Aqui em Santa Mônica. Né? Tem Street Race aqui, ó. Da área da Baia à Vale Central. Vamos ver isso aqui. O que é que pega, cara? De corveteiro, né? Vamos lá de corveteiro agora. Nossa, olha o ronco. Acelera a parada aqui, ó. Abre o portão aí que o menino tá até esquentando o pneu já, velho. Abre o portão. Abre o portão que o menino tá esquentando o pneu, cara. Vambora. Que bonito, cara, essa floresta. É muito variado o cenário do jogo. Isso aí a gente não pode falar não, né, galera. É muito variado o cenário do jogo, cara. Nossa, é muito toque. Ele tá saindo de traseira pra caramba na hora que vai sair, vai retomar. Ó, e o Drift, o Drift. Nossa, que cortado de giro, cara. Só vai, velho. É, os caras não tão oferecendo aquele... Aquele desafio, né, galera. A dificuldade do jogo aqui no fácil. Que sempre a primeira corrida, que você vai fazer a corrida pela primeira vez, sempre é no fácil. Que ela tá depois que ela vai ficar, se eu quiser fazer ela de novo, aí ela vai ficar normal. E se eu fizer de novo, aí vai ficar difícil. Mas sempre quando é a primeira vez, vai ser no fácil. Isso eu acho um erro do jogo também, cara. Já deveria dar pra colocar na dificuldade que eu quiser, antes de começar a corrida, né. 372 no Corvette. Que legal. Que legal. Tchau. 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 É nosso, velho. Rapidão ainda fizemos, hein? Mano, o freio só fica vermelho quando é uma acelerada. Mano, quando o freio é de 400 por hora pra cima, mano. O que a gente freou aqui é 360, o freio não ficou vermelho, galera. Olha, tá indo bem iluminado agora esses bônus aí também, ó. Essas peças estão bem iluminadas mesmo. Mas, olha, até diminuiu um pouco o volume aqui do meu headset, acho que ela tá alto pra caramba. Vamos... Que tanto de peça que a gente dá pra colocar no Corvette. Olha isso, galera. A gente tá perdendo, mano, comendo barriga aqui, cara. Olha as peças aqui que a gente não tá pondo no Corvette, cara. Meu Deus, velho. Mais 3 BHP aqui. Não é, velho. Pouquinho em pouquinho, mas, velho... Nossa, isso aqui vai aumentar bem, viu? 10 BHP, cara. 10 BHP aqui, escapamento. Meu Deus, tamo comendo barriga. Agora eu tô até curioso pra testar o Corvette com essas peças novas, viu? Tô até curioso pra testar ele com essas peças novas aqui. Nossa, cara. Tava comendo barriga com ele. Tá com mais uns 20 BHP aqui. Pelo menos. Vambora. Tô até curioso pra testar ele agora. Aqui é um Drag Race. Depois tem que fazer todos esses drag, né? Aqui, ó. Street Race no oeste da Strip. Mano, o recomendado aqui é o level 140. Nossa, tá quase o dobro. Tá 272 o level do nosso Corvette. Esse é o som dos motores dos carros Manson Americanos Clássicos, meu amigo. Dá pra sentir até os ossos. Vamos lá pra largada, então. Só o Musco Car? Só o Musco Car, cara. Aqui sim é da hora. Só o Musco Car. Essa roda dos R1 também é monstro, hein? Olha esse Shelby, cara. GT500. Maravilhoso. Ah, aqui vai ter umas estripulias, ó. As estripulias. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Esse spread gigantesco aí, velho. Da hora, velho. Com um jogo de corrida em Las Vegas, assim, é da hora, mano. Ah, que isso, cara. Vai, velho. Sai, mano. Acabei com o meu Corvette aqui. Acabei. Essa corrida aqui nem deu pra ver o desempenho dele. Nem deu pra ver o desempenho do carro, galera. Vai, velho. 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 Beleza, beleza Ganhamos aqui, né Mas essa corrida aqui não deu pra gente ver realmente O desempenho do Corvette, a diferença que deu, galera Não deu pra ver, cara Essa corrida aqui não deu pra acelerar direito, não Muita culpa Olha, liberando essa peça amarela pro Corvette também, cara Ah, mas foi logo suspensão Coisa que não ganha desempenho Aí trovou, velho Trovou, galera Mas vamos colocar, né Já que tá de grátis Tá de grátis, a gente ganhou Mas já que tá aqui A gente coloca isso aqui, o câmbio vai é um pior A gente liberou suspensão, cara 280 Diminuiu 0 a 5, 4 mil Mano, o Corvette já tá fazendo 4 de milha em menos de 10 segundos Hein, galera, ele já é um tenso Second Car há bastante tempo Velho Há bastante tempo ele já é um tenso Second Car lá do famoso Dominique Toretto, né, galera Então viramos aqui Podemos dizer que somos um Dominique Vibreto Aqui no vídeo de hoje Né Será que hoje poderemos Podemos dizer que somos um Dominique Vibreto aqui? Podemos, né, mano Moscou Car Abaixo de 10 segundos Quarto de milha Acho que poderemos ser considerados Um Dominique Vibreto Né No vídeo de hoje, galera Vambora 1,59 aqui é o recorde mundial Vamos ver quanto que a gente vai fazer isso daqui Vambora Que isso, velho Abriu um negócio de gravação aqui sem querer É, aqui ó Vai, manda ver desde o início Tem como não, velho Anda muito Ah, eu acho que Eu acho que eu ia ficar naquele poste ali Vamos ver Oh, isso aí Tá vendo Tenta Tenta E aí 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 Odeio quando isso acontece essa esquina velho Além de acabar com a frente do meu carro, olha só o que aconteceu com a frente do meu automóvel, cara. Acabou com ela. Acabou com a frente do meu carro. Chegamos, galera, chegamos, ó. De boa, na laguá, acho que a gente, mano, só no início que a gente precisou dar restart, né, cara, nessas coisas de street race aqui, velho. São bem tranquilas, cara, bem tranquilas. De jogo já devia ter dado pra configurar tudo, né, mas não é o carro, bugou. Bugou. Ah, a gente não tem mais espaço, galera. Mande peças para a sucata, velho. Meu Deus do céu. Que isso. Então vou ter que mandar... Como é que eu faço aqui? Ah, mano, não queria mandar a peça pra sucata, galera, sendo bem sincero, cara. É tricho, não é? Aqui a gente consegue pegar agora? Não conseguimos pegar ainda. Meu Deus, cara. Pera aí. Tem que mandar mais? Vou dar um freio aqui pra sucata. Ah, se não der, eu vou deixar, galera. Tá brincando. Não, então deixa pra lá. Galera, então, mano, já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal. Quem não for inscrito ainda, galera, ativa o sininho pra receber todas as notificações do canal e não perder nenhum conteúdo. Tamo junto, de verdade, galera. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado mesmo por tudo. E, galera, é o seguinte, velho. Essa semana aí, eu tava me planejando. Eu já falei isso no vídeo Underground 2 hoje. Mas vou falar de novo. Eu tava me planejando postar dois vídeos por dia e fazer live. Só que não deu por causa da minha internet. Então peço desculpas pra vocês, galera. Eu cheguei a comentar em algum vídeo aí, eu cheguei a comentar que eu ia fazer dois vídeos e live. Não deu pela internet. Vou até postar uma, fazer uma postagem aí com a velocidade da minha internet pra vocês verem como que tá, cara. Vou postar aí naquelas postagens do YouTube mesmo. Vocês vão ver, galera. Eu tenho 240 MB de internet. Os 240 chega bonitinho, mano. Mas o meu upload, que é o necessário pra eu fazer live e fazer upload de vídeo, velho, tá chegando 6, 8 MB de upload, galera. E pra mim, não tem condição de usar uma internet assim. Fica caindo quadros toda hora na live. Não tem como. Trava tudo. Não tem como fazer. Então, galera. Sinto, mano. Fugiu do meu controle essa semana. É uma coisa da net mesmo. Tá? Uma internet lixo. Uma infraestrutura lixo. Tá? Que já tem o upload normal da minha internet. Tendo 240 MB de download. O upload normal dela é 22 MB. Que já é lixo. Mas quebraria o meu galho, galera. Mas não tá chegando nem a metade. O que já era lixo normal não tá chegando nem a metade. Então, mano. Realmente tá complicado. Vou fazer uma postagenzinha aí. Vocês vão ver como que tá a minha situação. Peço a compreensão de vocês. Mas, galera. Não teve como, velho. Isso aí fugiu do meu controle. Beleza? Fiquei totalmente frustrado. Mas, mano. Tamo junto, galera. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Falou. E até o próximo vídeo. Ah, e fora as 3 horas de upload de vídeo, tá? Que demora também pra postar. Cara, tá complicado. Não tá fácil, galera. Mas tamo aí, galera. Tamo tentando. Tamo junto. Falou. E até o próximo vídeo, galera. Fui!